Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês Ministro Guedes rebate secretário e nega auxílio de 600 reais permanente ou seja, o ministro rebateu e falou não terá mais auxílio emergencial após passar a pandemia serão as três, segundo ele não terá mais é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje hoje é dia 12 de maio, estou gravando um vídeo neste momento e neste momento também o ministro da economia divulgou nota pública nesta manhã para minimizar os efeitos da fala do secretário especial de produtividade, emprego e competitividade do ministro do ministério da economia, Carlos Costa que ontem, dia 11, ele em transmissão ao vivo declarou que auxílio emergencial de 600 reais poderia ser mantido após o fim da pandemia nos bastidores, a fala de Carlos Costa foi classificada como desastrada e ou pouco deturpada ou seja, ele cometeu erro, cometeu um agafe em falar que manteria o dinheiro após a pandemia essas três parcelas, a primeira, a segunda e a terceira ele alegou que poderia manter por mais tempo e o governo falou que não, não terá mais nenhuma vai parar por aqui e aí, neste momento, o governo está preocupado em preservar vidas e atividade econômica com medidas extraordinárias, foi possível socorrer aos mais vulneráveis que perderam seu sustento essa crise trouxe, entretanto, uma oportunidade para avaliar a efetividade dos programas de transferência de renda e desenhar propostas de melhorias projetos para a reativação da economia estão em estudo e serão divulgados no momento oportuno completa a nota divulgada pela equipe do ministro Paulo Guedes vocês sabem bem que quem determina em manter a quarentena manter a situação do estado é o governador e o prefeito então, pode acontecer que em algumas cidades eles estendam, né essa situação aí, dependendo de como está cada cidade como está cada estado estenda ainda mais a situação, né da quarentena e dependendo da situação, a pessoa não vai poder trabalhar ou seja, as três parcelas não serão sustentáveis ok? então, neste momento, eles precisam para aquele determinado estado de determinada cidade aumentar a quantidade de parcelas do auxílio mas isso está em estudo, né e não é garantido que isso vá acontecer tá? segundo aqui, essa nota dada pela equipe da economia UOL então, esta é a cara da imagem que aparece na notícia, né ministro Guedes rebate o secretário e nega auxílio de 600 reais permanente tá? então, esta é a nota que foi dada por ele pelo Paulo Guedes, tá? eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais ajude o nosso canal acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal e aí, rebateu então o secretário, né que deu essa nota que falou que poderia ser permanente e aí eles comentam que foi desastrada a sua fala e que foi ao vivo, né tá aí para vocês então a nota referente a situação do auxílio emergencial onde as pessoas estão achando que vai ser permanente não será não caiam nessa não se garantam a isso tá? logo, logo voltaremos às atividades normais eu espero que vocês tenham dado esse vídeo no nosso quadro e agora, Leandro aqui no canal, cartões de crédito, alta renda até o próximo vídeo fiquem com Deus tchau